Queria dizer o que já disse quando conversamos individualmente, mas quero colocar aqui também no dia do casamento. Hoje Deus está entregando a filha dEle aos seus cuidados. Não só o pai dela entregou ela a você, pai da terra, porque cuidou, criou e tudo mais, e agora está te entregando. Isso já é sério, né? Mas o pai do céu está te entregando a filha dEle, dizendo, eu te dou a minha filha que eu criei através deles, para você cuidar. Para que você traga ela para mim aqui no céu, junto com todos os filhos, todas as graças que eu darei a vocês. Mesma coisa, Deus está dando a você o Filho dEle. Para que você cuide, para que você leve para o céu, para que você devolva a Deus o Filho dEle. Só que mais belo ainda, aperfeiçoado ao longo de uma vida a dois, santa, uma vida bonita. Que a Virgem Maria, a Sagrada Família, os cubra com sua intercessão, com seu amor. Para que também a casa de vocês seja uma extensão do lar de Nazaré, onde o menino Jesus viveu. A Virgem Maria, a Sagrada Família, os cubra com sua intercessão, com seu amor. A Virgem Maria, a Sagrada Família, os cubra com sua intercessão, com seu amor. A Virgem Maria, a Sagrada Família, os cubra com sua intercessão, com seu amor. A Virgem Maria, a Sagrada Família, os cubra com sua intercessão, com seu amor. A Virgem Maria, a Sagrada Família, os cubra com sua intercessão, com seu amor. A Sagrada Família, a Sagrada Família, os cubra com sua intercessão, com seu amor. Tanto é que ele quis ter uma e viveu 30 anos escondido numa família, família de Nazaré. E ele fez questão que o primeiro milagre dele fosse em favor de uma família. A Virgem Maria, a Sagrada Família, os cubra com sua intercessão, com seu amor. Oh, oh, oh We are small We are small But love is big enough Oh, 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 oh Deus confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos ninguém separe o que Deus uniu reach out to you